Música Fui lá e conversei com o rapaz lá, ele me arrumou essas verdurinhas pra semana comendo É bananinha, que eles me deram, tomate, né? E assim vamos se virando, né? E assim eu tô me mantendo, tô vivo ainda E o ossinho eu pego, como diz o outro, eu cozinho um pedaço cada dia, entendeu? Aí dá pra me ir vivendo, tô desempregada, não tô trabalhando, né? Eu sou separada, né? Música Sempre estou aqui porque a gente é aposentado e o dinheiro sempre não dá, né? Porque a gente recebe aposentadoria pouco E aí pra gente não gastar todo o dinheiro que tem que comprar remédio, a gente procura outro meio de vida Inclusive essa ajuda que eles dão aí, pra pessoa, é muito bem-vinda na vida da pessoa, ajuda muito Eu só sei que é uma serviração muito boa o que esse açougue faz pro povo, ajuda muito o povo Graças a Deus eles têm um bom coração Não sei o que eu faço Eu choro por causa que às vezes eu peço ajuda pras pessoas, às vezes eu não sei o que fazer Meus filhos choram querendo coisas pra comer E eu não sei o que fazer Vou na luta pra pegar o ossinho pra dar de comer Porque até eu, às vezes, até fico sem comer nada pra dar pro meus filhos pra comer Música 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 Obrigado.